Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês a receita completinha deste bolo delicioso sabor morangurte. Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like bem bacana, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e vem comigo para a receita. Para o nosso recheio de iogurte, eu já tenho aqui na minha batedeira 300 ml de chantilly, vou acrescentar 4 colheres de sopa de Nesquik, sabor morango, né? Aí você vai me perguntar, dá para fazer com suco ou com pó de sorvete? Com pó de sorvete eu tenho certeza que vai dar certo. Com o suco eu tenho que testar, ainda não consegui testar, mas pode ser que dê certo também. Mas como hoje eu queria trazer a receita para vocês e eu não quis arriscar, vai que não dá certo, né? Mas provavelmente dá também. Ou também tem aqueles pós-savorizantes, né? Aqueles dá certo também. Aqui eu só encontro o Nesquik ou o suco e o pó de sorvete. Entre o Nesquik e o pó de sorvete, eu prefiro Nesquik e o suco eu ainda não testei para ver se dá certo, mas eu acredito que dê certo também. Fica uma receita um pouco mais econômica, né? E agora leite em pó, né? Leite em pó da marca de sua preferência. Duas colheres de sopa bem cheias. E a gente vai bater todos esses ingredientes primeiro e só depois a gente vai acrescentar o iogurte. Eu sempre misturo bem antes de começar a bater para não levantar os pós e também porque quando eu estou com a batedeira ligada não pega bem lá no fundinho, tá? Então ele fica um pouquinho levantado. Aí eu misturo bem antes de começar a bater com a batedeira. Daí a gente vai bater, vai aí uns dois, três minutinhos, não demora muito, pega ponto bem rapidinho, mas eu vou mostrar para vocês. E olha só, já está na nossa consistência aqui, ó, bem firme. Aqui eu vou estar acrescentando agora o iogurte. O iogurte que eu vou usar é esse tipo Petite Suisse, a marca de sua preferência. São quatro potinhos. Aí a gente mistura bem. Antes de misturar já vou acrescentar os morangos também, daí a gente mistura tudo de uma vez só. Vou colocar em média 200 gramas de morango in natura, bem picadinho. Primeiro todo o meu iogurte. Só esse mousse aqui com o iogurte já fica delicioso, eu vendo super bem. Com o acréscimo da fruta aí fica mais gostoso ainda. Recheio prontinho. Agora vamos para a nossa montagem. A massa que eu vou estar utilizando é o meu pão de ló de chocolate, que já tem receita no canal, vou deixar o link na descrição. Mas como eu falo sempre, você usa a massa de sua preferência. Se você quiser usar a massa branca também combina super bem. Mas eu amo trabalhar com a massa de chocolate e chocolate morango com veamas, que combina super bem, né gente? Mas você escolhe a massa que você preferir. Olha só, essa massa é muito fofinha. Vale a pena estar fazendo. Se você quiser conferir, o link da receita da massa vai estar na descrição. E vamos lá para a nossa montagem. Vou montar dentro da forma que eu assei, que é a forma de 20 por 10. Forma é essa que é lá do site da Rafiza Formas, www.rafizaformas.com Vende no kit e vende avulso também. Então, vou colocar lá dentro a minha massinha, como eu já mostrei nos outros vídeos. Coloco diretamente na forma, não uso mais nenhum plastiquinho antes. Mas se você ainda usa, pode usar também, que vai dar no mesmo. Para molhar, hoje eu estou utilizando apenas leite, bem neutro mesmo, leite purinho. Mas você pode estar colocando também uma parte de leite condensado, se você preferir. Esse recheio não é doce demais, mas eu preferi fazer uma caldinha bem neutra, para ficar bem intensificado o sabor do recheio mesmo. Então, vou molhar bem. A maior parte dos meus bolos eu molho apenas com leite purinho mesmo. Fica bem gostoso e bem molhadinho. Aí eu vou colocar a metade do recheio na primeira camada e a metade na segunda. Vão ser duas camadas de recheio, fica uma camada bem generosa. E essa quantidade que a gente fez, dá bem certinho para fazer esse bolo. Dá a forma de 20, com duas camadas, mas duas camadas bem generosas, tá? Pode colocar mais morango também, acho que eu vou pôr poucos pedaços da fruta. Mas esse recheio também é tão gostoso que daí não tem problema. Não usa tanto morango, né? Mas se você quiser pode estar colocando mais também. Aí coloco mais um disco de massa. Molho de novo. Venho com o restante do meu recheio. Espalho bem, vai ficar bem alto, olha. E venho com o último disco de massa. Dá uma leve apertadinha. Vai ficar um pouquinho acima da minha forma, mas não tem problema. Molho o último disco e daí a gente leva na geladeira de seis a oito horas, só para esse recheio descansar bem, para o bolo ficar bem retinho, tá? Vou colocar um pouquinho mais aqui, para terminar de molhar. Na parte de cima, sempre coloque um saquinho antes de levar na geladeira, nunca levar na geladeira aberto, tá? E o peso em cima fica a seu critério. Você pode estar colocando ou pode não estar colocando. Eu tenho aqui o meu prato, que eu já mostrei também outras vezes para vocês. E vou estar colocando na parte de cima, que daí ele vai ficar bem prensadinho. Para soltar esse bolo, a gente vai só passar a faquinha na lateral. Faquinha sempre encostando lá no fundo e só girar aqui até terminar, passar em toda a volta do bolo. Só para ele soltar completamente. E daí a gente poder virar em cima do nosso prato. Eu, como eu falo sempre, passo umas duas, três vezes por garantia, né? Mas só uma vez já é o suficiente. Eu que tenho esse costume de ficar passando, 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 só para garantir. Agora eu venho com o meu prato, viro ele aqui, e viro o meu bolo devagar. Centralizo. Dessa vez ficou até bem no centro, ó. Raramente acontece. Normalmente eu sou muito atrapalhada, fica tudo torto. E sobe a forma devagarinho, tá? Muita calma, muita paciência. Olha o meu cake de iogurte. E sempre dá certinho. Olha aí. Maravilhoso. Batei o chantilly na cor de ro... Na cor rosa da Mix. Rosa intenso, mas coloquei poucas gotinhas. E vou... Coloquei só na manga de confeitar, só para a gente aplicar aqui no bolo. Às vezes eu coloco com a manga, às vezes eu coloco diretamente com a espátula. Eu vou testando, ver qual que... Eu vou me adaptar melhor. Mas, na verdade... De qualquer forma, dá super certo. E eu vou só passar uma camada, então, de chantilly em volta. Que a gente vai decorar depois com ganache e com também morangos, fruta, né? E aqui é só cobrir bem. Toda a volta do bolo. Deixa eu colocar mais, deixa eu tirar aqui. E aqui... Na lateral, eu vou estar passando a espátula, que essas espátulas também tem lá no site da Rafiza. Se você já me acompanha, já escutou falando que eu ainda não consegui trabalhar com elas. Mas, como esse bolo é para mim mesma, falei... Então, vou fazer. Se não ficar tão bom, pelo menos é meu, né? Porque eu não consegui ainda, tipo, não peguei a manha de como faz. Aí, vamos tentar. Encosta lá e gira. Vamos ver o que que vai dar. Gira uma exceção de chantilly, né? Vamos ver. A gente vai fazendo as coisas e vai aprendendo junto, né? Se não ficar muito bom, aí não tem problema. Por quê? Porque o bolo vai ser meu mesmo, né? Eu vou levar no grupo de PG. Então, o importante mesmo é o sabor. Mas, eu acho que aí deu certinho, olha só. Só limpar a bandejinha e ficou até bem bacana para a primeira vez que eu fiz, né? Ganache para a gente estar colocando ali em cima no bolo. Fazendo ele escorrer. Ganache simples, 100 gramas de chocolate, 50 gramas de creme de leite. Derrete no micro-ondas, espera esfriar. E depois a gente volta e coloca no bolo. Preparei, então, a ganache. Coloquei num saquinho. Fiz um furinho bem pequenininho. E vamos fazer aquele movimento de zigue-zague aqui na beiradinha. Para fazer, né? Tipo drip cake. E fazer aí as gotinhas de chocolate. Uns mais, uns menos. Conforme a sua preferência aí, ó. Zigue-zague vai e volta no cantinho do bolo. Quanto mais você derramar, mais escorridinho vai ficar. Quanto mais pequenininho o buraquinho, melhor de fazer. Se você abrir muito, aí acaba indo muito chocolate e escorre demais. Se fizer um buraquinho muito largo, né? Muito pequenininho. Também é ruim que nem não saia o chocolate, né? Então, é pequeno, mas tamanho razoável para poder estar trabalhando. Na parte de cima, eu vou colocar também o restante que sobrou aqui de chocolate. Para cobrir tudinho. E depois a gente só aplica morangos aqui em cima. Fruta. Hum, delícia! Eu vou só preencher bem aqui. Depois eu arrumo com a colher. Bem chocolatudo. Separei e lavei alguns morangos inteirinhos com a folhinha mesmo. E vou colocar aqui em cima do meu bolo. Vou colocando assim. Para ficar meio padrão, né? E aqui assim. Eu gosto bastante de morango. Bolo com morango fruta mesmo. Gente, é muito gostoso. Esse está com a folhinha feia. Deixa eu ajeitá-la. Vamos botar aqui. E o último aqui no meio, né? Tirei a folhinha e coloquei ele de pé. Pronto! Agora vamos fazer o rodapé bem simplesinho. Bico 21 da Wilton. O chantilly na mesma cor que a gente usou para cobrir o bolo. Vou fazer o torcidinho. Um E para cá, um E para lá. Um E para cá, um E para lá. Até finalizar aqui a volta do rodapé. Um para lá e um para cá bem simplesinho. Um para cima e um para baixo. Finalizando aí mais um bolinho. E olha aí o nosso bolo finalizado. Que gracinha que ficou! Não ficou muito perfeito aí o trabalhado com a espátula. Que nem eu falei para vocês. Estou aprendendo. Mas por fim até gostei do resultado. E agora já sei que eu tenho que colocar um pouco mais de chantilly. Porque você vê que em alguns lugares acabou aparecendo a massa aí. Depois de trabalhar com a espátula, né? Mas a gente vai fazendo e vai aprendendo. Eu aprendo muito com vocês também. Trazendo conteúdo para vocês. Eu aprendo muito mais. Como esse eu fiz aí para comer lá com o meu grupo da igreja. Eu vou cortar uma fatia bem bonita para vocês verem. Como que ficou por dentro. Quando é de cliente eu não posso cortar para vocês, né pessoal? E não dá para eu fazer sempre vídeos exclusivamente só para o canal. Porque a gente ainda não ganha o suficiente para isso. Mas aí quando tem encomenda a gente aproveita e grava igual. Então só não abre, não corta no final, né? E vamos lá. Olha só. Devagarinho para não despencar, não cair tudo. Olha que maravilha. Fica bem recheado e delicioso. Vale muito a pena vocês estarem fazendo aí, tá bom? Então era isso que eu tinha para hoje. Esse bolo pesou 2 quilos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Que vocês façam aí também. Que seja sucesso em venda para vocês. Assim como é para mim. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.